O LIVRO DE OSÉES Para entenderem a história de Oseias, vocês têm que saber um pouco da época que ele viveu. Naquele tempo, o povo de Deus, Israel, foi dividido em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Agora, o Reino do Sul tinha pessoas fiéis a Deus, mas o povo do Norte nem tanto. Eles escolheram venerar deuses pagãos dos países vizinhos, em vez de seguir a Deus. E por causa dessa falta de fé do Reino do Norte, Deus estava enviando os assírios para atacá-los e escravizá-los. Mas mesmo no seu julgamento, Deus amava seu povo. E queria dar a eles todas as oportunidades para que o reencontrasse. Então ele enviou um aviso. Um profeta. Um homem chamado Oseias. Amor Incondicional Versão Brasileira BKS Oseias. 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 Quem dá o primeiro lance? Ninguém? Ela ainda está forte para cultivar seus campos. Alguém? Pois misericórdia quero, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos, assim disse o Senhor nosso Deus. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora irá desfalecer, juntamente com os animais do campo e as aves do céu. E até os peixes do mar também irão merecer. E então Deus disse a Oséias, Toma essa mulher como tua esposa. Amém. 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 Que pulseiras lindas. Muito bonitas mesmo. Está comprando-as para alguém? Para minha esposa. É, é uma mulher de sorte. Ela é, sim. Eu gostaria de ter essa sorte. Talvez um dia tenha. Gomer. Oséias. Até que enfim, procurei você por toda parte. Por que abandonou o templo? Eu já ouvi suas palavras. Não são só palavras. São profecias do Senhor. Decidi vir na frente e passear no mercado. Essas pulseiras são tão lindas. Sabe que não podemos comprá-las. Às vezes é melhor nem olharmos aquilo que nós não podemos ter. Tão lindas. Se lembra deste lugar, Gomer? Foi onde eu disse pela primeira vez que Deus queria que nos casássemos. Eu nunca entendi por que você quis casar com alguém como eu. Porque é a vontade de Deus. E eu prometo amá-la por toda a minha vida. Tem negócios a tratar com os Edequias. Pode ir. Nos vemos em casa. E aí, amigo Oséias. Zedequias, meu amigo. O que me trouxe hoje. Um outro jarro, espero. É. Aqui está. Uma beleza. Logo se vê que trabalhou duro neste. Dar vida à argila e ao barro me faz compreender melhor o senhor. É assim que consigo ver como somos frágeis. Bem, só espero que continue trazendo suas peças para vendê-las aos meus clientes. É claro que vou continuar. É nosso único meio de sobrevivência. E aqui está a sua parte do último que me trouxe. Obrigado. Eu devo confessar que eu temia que meus jarros parassem de vender. Hoje você estava falando ao povo novamente. Estava. Eu transmito a eles as palavras de Deus. Por que fala de um julgamento terrível? As coisas vão bem. Para alguns pode parecer que sim, Zedequias. Mas a verdade é que abandonamos nosso verdadeiro Deus em troca de estátuas que fingimos serem deuses. Algo terrível está por vir. E se o povo do Reino do Norte não se arrepender e mudar de caminho, todos sofreremos um destino horrendo. Seu Deus não me parece muito bondoso. Ele não é só meu Deus, Zedequias. Esqueceu o nome do seu Deus verdadeiro? O nome dele é Jeová. É melhor evitarmos esses assuntos. Eu não quero atrapalhar nossa relação comercial. Um destino horrendo. Eu vi Gomer andando pelo mercado hoje. É, ela veio comigo. Ela é uma mulher muito bonita, mas tem olhos inconstantes. Eu vejo o modo com que olha para os homens. Por favor, não diga isso, Zedequias. É a verdade. Ela não é uma mulher a quem pode confiar seu coração. Eu não entendo por que se casou com ela. Foi o Senhor quem ordenou. Certamente havia mulheres melhores e mais puras para você. Ela precisa de amor tanto quanto as outras. Gomer, filha de Diblaim, sempre teve o amor que quis. Ela está sendo fiel a mim agora. E há uma diferença entre o amor que ela estava acostumada a receber com o amor que eu ofereço. Essa mulher te dará apenas decepções, Zéias. Virei você em breve. Até mais, meu amigo. As pessoas estão falando mal de você. Elas não gostam das coisas que você diz. Então, por que continua? As palavras que falo são do Senhor. Mas são duas. Não me exposei a verdade. Sempre a verdade. Por causa das Suas palavras, também falam mal de mim. Não posso mudar o que o Senhor me instrui a dizer. Por que Deus não demonstra misericórdia pelo povo? Deus mostrou grande misericórdia a Seu povo, permitindo que vivessem em pecado por tanto tempo. O povo esqueceu as coisas grandiosas que o Senhor fez por Ele. Se Deus não fosse tão intolerante, talvez o povo não o esquecesse. Meu Senhor, oro para que Tuas palavras consigam mover as pessoas. Oro para que o coração delas Te aceite novamente. Por favor, meu Senhor, perdoa nossos pecados. Ajuda-nos a nos livrar dos sacrifícios aos ídolos. Faz de nós o povo que almeja o Senhor. e apenas o Senhor. Finalmente dormiu. Tenho que ir ao templo amanhã. Para vender outro jarro? Claro. Mas também tenho que falar com o povo. Oséias. Por que não pode se ocupar apenas em tomar conta de nós? Temos comida, um lugar para viver, um lugar para o nosso filho dormir. É com o povo que precisamos nos preocupar. Esta é uma época boa para o povo. A colheita foi farta, os comerciantes vendem bem. Mas não reconhecemos o que nosso provedor faz por nós. Trocamos o verdadeiro Deus por estátuas mudas, que são apenas barro. Oséias, o que ganhou obedecendo o Seu Deus? Como pode perguntar uma coisa dessas? Ele é Seu Deus também. Precisamos de dinheiro, não de profecia sobre a destruição. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo. Eu conheço a Efraim, e Israel não se me esconde, porque agora vos tem desprostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. ele fala de prostituição, mas a mulher dele é o quê? É verdade, é verdade. É uma prostituta. É verdade. É verdade. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testifica contra eles, e Israel e Efraim cairão pela sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles tramaram traiçoeiramente contra o Senhor, pois geraram filhos estranhos. Assim falou o Senhor nosso Deus. A única pessoa que gerou um filho estranho foi sua esposa. Você fala deste julgamento que está por vir, apenas para provocar o povo. Meu coração se compadece do povo de Deus. Suas palavras são falsas. As palavras que proferi a vocês são as palavras do Senhor, e são verdadeiras. Precisamos ouvi-las antes que seja tarde. Se continuar falando essas coisas, teremos que tramar traiçoeiramente contra você, Oséias. Oséias! Que bom te ver, meu amigo. Pensei que havia encontrado outro parceiro de negócios. Não, não. Ultimamente, tem sido difícil arrumar tempo para fazer jarros. Quanto custa isto? Se você passasse menos tempo alertando as pessoas e mais tempo fabricando seus jarros, talvez estivesse melhor. O Senhor e Sua obra devem vir sempre primeiro. Tenha cuidado com o povo, Oséias. Eu não quero que nada aconteça com você. Eu também não. Vou vê-lo da próxima vez. Certamente. Oséias, esqueceu seu dinheiro! De volta tão cedo? Já disse o que tinha que dizer ao povo. Consegui um bom preço pelo jarro? Sim, consegui, sim. Zedequias sempre é justo comigo. Onde está o dinheiro? Eu não o trouxe. Eu esqueci de pegá-lo com Zedequias. Aquele dinheiro é tudo o que temos. Zedequias é um amigo leal. Ele guardará o dinheiro para mim e amanhã eu voltarei para pegar. Agora estou cansado da viagem. E está nos levando à pobreza. O Senhor está provendo. Logo não teremos mais nada. Gomer, onde vai? Ao mercado pegar o seu dinheiro com Zedequias. Podemos esperar até amanhã. Gomer! Zedequias? Gomer? O que traz você ao mercado a esta hora? Vim buscar o pagamento do meu marido. Sim, claro. Oséias saiu daqui com pressa. Eu tentei avisá-lo. Pronto. Obrigada. Precisamos de dinheiro. Oséias é mesmo um homem muito bom. Um homem que está nos levando à pobreza. Os jarros dele sempre dão um bom dinheiro. Mas ele não faz jarros suficientes. Passa muito tempo preocupado com o povo. De fato. Seu marido tem muita coragem ao falar por seu Deus. Percebeu que ninguém está ouvindo? O que eu percebi é que seu marido tem um grande amor por você. O que eu percebi é que seu marido tem um grande amor por você? O que eu percebi é que seu marido tem um grande amor por você? Todos os dias no mercado. Não venho com frequência. Eu quero vê-la. Mas é casado. Estou me divorciando da minha esposa. Eu tenho um marido que me ama. O seu marido não me importa. Mas você, você é uma bela mulher que merece coisas belas. É tão bonito. Posso dar muito mais do que isso. O seu marido não me importa. Estava esperando você. Roséas, você me assustou. Eu não consegui dormir. Disse que iria ao mercado ver Zedequias. Mas se passaram várias horas. Onde esteve minha esposa? Eu também visitei meu pai. Pensei que seria bom passar algum tempo com ele. Ele não está se sentindo bem. Diblaim não está bem de saúde? Pensei que seria bom passar um tempo com ele. Mas é claro. Eu quero que visite Diblaim toda vez que desejar. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece. Essas são as palavras do Senhor. Roséas, ousa continuar a dizer essas palavras de julgamento contra nós? Eu as digo a você, Jaaz, e a todo o povo. Vocês se curvam a deuses falsos e rejeitam o Senhor Deus, seu verdadeiro Criador. Mas fomos abençoados. Nossas bolsas estão cheias. Não precisamos dos mandamentos do seu Deus. Os caminhos do Senhor são a verdade. Os justos devem trilhá-lo. Roséas está com inveja da nossa prosperidade, porque ele ficou pobre. Vem esta oliveira seca e infértil? Este será o resultado da vossa prosperidade. Todos vocês ficarão tão secos quanto esta árvore, se não voltarem a seguir o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É você quem está seco. Nossos deuses têm cuidado muito bem de nós. Eu digo a todos, depois do julgamento, Deus não se esquecerá de Seus filhos. Chegará o dia em que todos os filhos de Israel voltarão para o Senhor, e esta árvore florescerá novamente. Eu concordo. Não, eu não concordo, não. Não, 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 de jeito nenhum. Não, eu não, não. Amém. Oséias está com inveja da nossa prosperidade porque ele ficou pobre. É você quem está assim. Nossos deuses têm cuidado muito bem de nós. A CIDADE NO BRASIL Diblaim! Oséias, que surpresa agradável. Como vai, meu genro? Muito bem. É com você que estou preocupado. Gomer disse que não está se sentindo bem. Pelo contrário, estou muito bem de saúde. Mas Gomer disse que estava doente. Mas eu não estou. Como vai minha filha? Eu não a vejo há semanas. Há semanas? Ela mentiu para mim. Não estava com o pai dela. Onde será que ela foi? Oséias... Eu acho que você já sabe a resposta, meu amigo. Não quis dizer nada antes, mas... Estão falando que Gomer e... Por favor, não diga nada. Tem que saber a verdade. Gomer foi infiel novamente. Você não pode ter certeza. Perguntaria a ela. Perguntaria a ela. Eu não confiaria na resposta daquela prostituta. Não fale assim dela. Por que a defende? Porque a amo. Então é um tolo. A amaria mesmo se ela tivesse feito isso? E mais de uma vez? Ela é minha esposa. Gomer, onde está indo? Vou ver meu pai. Seu pai? É. Quero saber como ele está de saúde. Preparei uma comida para ele. Ah, que bom. Eu vou acompanhá-la. Podemos pedir a Lydia para cuidar das crianças. Não, por favor. Fique. Gostaria de vê-lo sozinha. Podemos ir juntos outro dia. Que horas voltará? Estarei de volta antes do pôr do sol. Gomer. Sim. Por favor, mande lembranças a Diblaim por mim. É claro. Por favor, Deus, eu não posso mais suportar. Meu coração não vai aguentar. Eu a mandaria embora. Mas sei que não posso. Pois essa não é sua vontade. Eu fiz uma promessa ao Senhor e a cumpriri. Por que esses nomes? Foi o Senhor quem disse para chamá-los assim. Somos ridicularizados pelo nosso povo. Os nomes deles não são nosso maior problema. O que quer dizer isso? Veja as joias que está usando, Gomer. Não podemos comprá-las com o dinheiro dos jarros. São presentes. É errado o que está fazendo. Não sei do que está falando. Sabe sim, Gomer. É errado estar vendo outro homem. Eu disse que não podia ser dominado. Ele só quer pelo que pode dar a Ele. Eu quero estar com você pelas coisas que posso te oferecer. Você não me dá nada. Ele sim. Isso vai contra a lei sagrada de Deus. Não preciso que você nem o seu Deus tenham pena de mim. Fala dessa condenação que está por vir. Deixe-a ver. Deixe que Deus nos destrua. Deus não quer nossa destruição. Ele quer nos salvar. Mas nem todos querem ser salvos. Hoje, celebramos a despedida da minha esposa. Eu oro para que nenhum homem jamais se case com alguém igual a ela. Podemos ver que não está mais sozinho. Não está mesmo. Pois encontrei uma de muito mais encantadora. Um colleghi. Para a mulher mais bela destas terras. Por que? Por que? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os ídolos daquela gente são prata e ouro. E a obra das mãos dos homens não passa disso de pedaços de barro. Tem boca, mas eles não falam nada. Tem olhos, mas eles não veem nada. Tem ouvidos, mas não ouvem nada. Nem assoprou algum na sua boca. Cada um que acredita neles se torna igual a eles. Seu povo rejeitou. Como Gomer rejeitou a mim. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu vos rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esquecestes da lei do vosso Deus, também eu me esquecerei de vossos filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a honra deles em vergonha. Eu os castigarei conforme seus caminhos e lhes darei a recompensa de suas obras. Eles comerão, mas não se fartarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. Filho de Iberi, espere por mim. Zedequias? Suas palavras foram muito duras para o povo. A paciência de nosso Deus não durará para sempre. Continua a nos alertar contra esse grande julgamento que está por vir, mas nada aconteceu ainda. Tudo vai bem. Não, Zedequias, as coisas não vão bem. As pessoas não reverenciam aquele que as criou e não temem seu nome sagrado. O julgamento se aproxima. Gomer voltou para casa? Gomer, minha amada. Venha dançar. Dance comigo. Dance comigo, dance! Não estou com vontade. Dance comigo. Não estou com vontade. Seu marido Zéias pode ter aturado suas vontades, mas eu não, porque esta é minha vontade. Agora dance comigo. Não dançarei. Me desobedece? Não é o meu desejo. Mas é o meu. Não. Não foi por mim que abandonou o falso profeta e todos os outros amantes? Correu para mim por causa das coisas caras que posso oferecer? Agora dance comigo. Me deixe em paz. Vai fazer o que eu mandar. Não. Não. Guardas! Guardas! O que está fazendo? Já que não quer me agradar esta noite, não quero vê-la nunca mais. Coloquem em leilão. Por favor, me deixem em paz. Me deixem ir. Por favor! Não! 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 Senhor, meu Deus, como posso amar alguém que ama outra pessoa? Por que quis que me casasse com ela? Ela foi infiel tantas vezes. Sei agora como seu coração sofre em razão do abandono do seu povo. Como pode continuar nos amando? Como? Como? O Senhor nos ama porque seu amor não depende de nós. Oh, meu Senhor, como seu amor é imenso! O que me dizem desta aqui? Alguém dá um lance? Ela ainda pode gerar filhos. Se é isso que desejam. Então quem dará o primeiro lance? Ninguém? Ela ainda está forte para cultivar seus campos. Alguém? Alguém? Meio barril de cevada. Meio barril de cevada? Esta mulher ainda tem muitos anos de trabalho pela frente. Quem me dá uma peça de prata por ela? Um barril de cevada. Um barril de cevada. Esta mulher é muito forte. Ela pode carregar seus filhos. Uma peça de prata. Um barril de cevada, eu disse. Um barril de cevada. Mais alguém? Um barril de cevada, dou-lhe uma. Um barril de cevada, dou-lhe duas. Quinze peças de prata. Quinze peças de prata. E um barril de cevada. E meio barril de cevada também. Vendida. Vendida por quinze peças de prata. Um barril de cevada e meio barril de cevada também. Um barril de cevada. Não será de mais ninguém. E eu serei seu para sempre também. Venha. Venha. Vendida por quinze peças de prata. 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 E esta árvore florescerá novamente. Amém. 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 Amém.